O Trico Rios Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Moçando o teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem no fascino A paz que eu gosto de ter É dor ficar sem você Um vez em quando E parece que falta algo nosso de melhor Me alegro Na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É dor ficar sem fim Estou de volta pro meu aconchê Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Para aliviar meu cansaço e dor nessa minha vontade Que bom poder estar contigo de novo Coçando o teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Seus olhos me prendem e fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você vez em quando Não parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim La 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 ya 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 La la ya La la ya O que é isso?